Muita gente está se perguntando quem era, ou quem é, o que fazia o senador Jorginho de Mello antes desse bate-boca com o Renan Calheiros. Muita gente nem sabia que ele era membro da CPI ou o que é que ele estava fazendo lá. Há pessoas que perguntam até por que é que ele estava prestando depoimento da CPI. Na verdade, ele foi três vezes deputado estadual, três vezes deputado federal, e está exercendo o primeiro mandato como senador da República, depois de derrotar nomes expressivos da política catarinense, como o ex-governador Raimundo Colombo e o então senador Paulo Bauer, foi na eleição de 2018. Mas o Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, é o único catarinense na CPI da Covid, e ele iniciou na política ainda como vereador em Herval do Oeste, aos 18 anos de idade. A cidade fica localizada no oeste de Santa Catarina. E hoje, aos 64 anos de idade, é um dos mais fortes aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, dia 23 de setembro, ele protagonizou essa confusão com o Renan Calheiros na CPI da Covid, ao chamar o Renan de ladrão e de picareta. E, rapidamente, ganhou notoriedade nas redes sociais, no noticiário da grande imprensa. Ele está no Senado desde 2018, após exercer, como eu disse, cargos de deputado estadual, deputado federal, e, claro, também vereador. Ele começou mesmo como vereador. O seu objetivo é, em 2022, ser candidato a governador de Santa Catarina. O Jorginho de Mello também é autor de uma lei muito importante, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é, cria a empresa simples de crédito. Ela foi sancionada através da Lei Complementar nº 167, 24 de abril de 2019, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Jorginho de Mello é, portanto, um defensor dos pequenos negócios, e tem laços estreitos também com o empresário Luciano Hang, da empresa Havan. Os laços estreitos entre o Jorginho de Mello e o presidente da República ficaram ainda mais nítidos durante o passeio de moto realizado em agosto, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Na ocasião, foi o Jorginho que apareceu na garupa do presidente durante o passeio pela capital catarinense. Isso aí ganhou as redes sociais. E, apesar das demonstrações de defesa do governo Bolsonaro, ele divide espaço com outros nomes, como o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, na tentativa de ganhar o apoio do presidente em uma eventual candidatura ao governo do Estado em 2022. Mas o mais provável é que, juntamente com o João Rodrigues, eles formem uma chapa única para o governo do Estado em 2022, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria só lembrar que, dos momentos mais críticos que nós tivemos recentemente, ele votou a favor do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. No governo, Michel Temer votou a favor da PEC do Teto de Gastos Públicos, isso como deputado federal. Em abril de 2017, foi favorável a reforma trabalhista. E, em agosto de 2017, votou a favor do processo em que se pedia a abertura de investigação do então presidente Michel Temer, que foi derrotado. Mas ele tem tido um perfil de votar sempre a favor de projetos do interesse público. Então, esse é um perfil breve, bem rápido, do senador, por Santa Catarina, do PL, Jorginho de Mello, que lavou a alma de milhões de brasileiros ao chamar na cara, olhando no olho, olho no olho, o Renan Calheiros de picareta e vagabundo.